Notícias ainda do sul de Minas, agora saindo da cidade de Passos, indo para Poços de Caldas. Mais uma empresa australiana irá investir na mineração de terras raras no município de Poços. O protocolo de intenções do governo estadual com a Virides Mineração e Minerais foi assinado ontem, quinta-feira, e contou com a presença do governador Romeu Zema. Serão investidos R$ 1,35 bilhão para explorar a região, que apontou um grande volume de recursos e teores de elementos de terras raras. Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos, normalmente encontrados na natureza, misturados a minérios de difícil extração. São compostos minerais obtidos em lugares específicos do planeta e que são utilizados em vários setores para a fabricação de diversos produtos, como celulares, componentes de aviões, placas solares, turbinas, eólicas, dispositivos de raio-x, carros elétricos, dispositivos a laser e até para a separação de elementos do petróleo. Bem, a dificuldade está na extração desses elementos, pois eles ocorrem misturados a vários outros minérios e a separação é feita por meio de processos complexos. Portanto, quanto maior o teor encontrado, mais viável se torna a sua extração. Poços de Caldas é um desses locais no mundo onde a concentração é considerada estratégica. É o que explica o diretor da Virides no Brasil. O mundo inteiro fala em Poços de Caldas. Na parte de mercados, na parte de mineração, o Poços de Caldas já aparece como o melhor depósito de terras raras do mundo. É o único que está podendo competir, por causa do baixo preço, com os produtos chineses. Nós vamos produzir, a princípio, o carbonato de terras raras, que é a base da produção. A parte metalúrgica que vai gerar toda a verticalização do processo, nós estamos em conversas com o governo federal, estadual, os laboratórios. O resto do mundo, todos estão ajudando, pois é uma tecnologia que, em escala, a China detém. Nós temos que colocar isso nos próximos três anos, para que mesmo em Poços, em Minas, a parte final de geração de produtos esteja aqui, para não se exportar o produto base. O empreendimento prevê a construção de uma planta de beneficiamento e tratamento de minérios com 70 licenças, em uma área de 15 mil hectares. Por enquanto, a empresa segue nas fases iniciais de estudos e sondagens na área e espera iniciar a operação da planta produtiva até 2026. A expectativa é gerar cerca de 120 empregos permanentes. Bem, este é o segundo investimento em terras raras anunciado na cidade. Em agosto do ano passado, outra mineradora australiana firmou o investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais em um projeto de extração de argila iônica no planalto de Poços de Caldas. De acordo com o governador Romeu Zema, Poços é um exemplo de cidade onde é possível conciliar o desenvolvimento industrial com o turismo. E hoje nós temos o anúncio desse grande investimento, a Virides, que vem explorar terras raras, um investimento enorme, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Poços de Caldas é uma cidade competitiva, uma cidade que está desenvolvendo, não só na parte industrial, como no turismo também. Tenho acompanhado a ocupação, a quantidade de turistas que passam pela cidade, o que só tem aumentado, o que comprova também que é perfeitamente possível você conciliar desenvolvimento industrial, nós temos aqui um grande distrito industrial e desenvolvimento ligado ao turismo, com atrações para aqueles que vêm de fora.